Nesse vídeo do circuito de segurança da escola, Gilberto Ramos Ribeiro, de 42 anos, aparece de capuz. Segundo a polícia, ele esperava por Cássio Henrique Azaria Souto, de 22 anos, que logo aparece chegando numa moto. No outro vídeo, Cássio mostra o celular a um grupo de adolescentes. Repare que os meninos parecem se divertir, mas na verdade Cássio estava filmando as partes íntimas dos adolescentes, que tem entre 14 e 17 anos. Nesse vídeo, os meninos correm para pegar dinheiro que foi jogado pelo Cássio. Toda a ação dos dois homens foi registrada pela câmera de segurança de uma escola pública de Damolândia. Esses adolescentes participaram de um evento esportivo na cidade de Damolândia, ficaram alojados em colégios municipais e sem a presença dos pais. O que mais preocupa é isso. E o que aconteceu? Esses aliciadores aproveitaram a ausência dos pais e foram oferecendo vantagens consistentes em pequenas quantias em troca de favores sexuais. Cássio é estudante de direito e foi preso na casa dele em Damolândia. Gilberto Ramos é professor de biologia da rede pública na cidade de Nerópolis e foi preso em Nova Veneza. Com eles, a polícia encontrou celulares e computadores que foram apreendidos e devem passar por uma perícia. Além de Cássio e Gilberto, a polícia também fez busca e apreensão na casa de um professor de educação física de 27 anos. Até agora, nove testemunhas já foram ouvidas aqui na delegacia de Inhumas. Segundo o delegado, todos são homens, meninos que sonham em ser jogadores de futebol. Eles contaram aqui para a polícia que os dois homens presos ofereciam dinheiro em troca de favores sexuais. Embora nenhum dos envolvidos tenha passagem pela polícia, o delegado acredita que essa não tenha sido a primeira vez que eles praticavam esse tipo de crime. Cássio e Gilberto foram levados para o presídio de Inhumas e devem responder pelos crimes de favorecimento à prostituição e pedofilia. São penas que podem ultrapassar oito anos e assim eles podem iniciar, caso o juiz entenda, no regime fechado.